Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Tem gente que já tá até se preparando pra ir pra Arena da Baixada e a gente vai entregar 10 pontos sobre Atlético-Bahia, jogo importantíssimo nesse momento do Campeonato Brasileiro, mais um jogo que o Atlético tem dentro da Arena da Baixada contra um dos principais times do campeonato, é algo que eu acho que a gente precisa se atentar pro segundo turno, porque a gente pega Flamengo fora de casa, a gente pega Bahia fora de casa, a gente pega São Paulo fora de casa, então tentar pontuar nesses confrontos diretos dentro da Arena da Baixada é fundamental pro presente, pro atual momento que a gente tá vivendo no Campeonato Brasileiro, mas pensando num planejamento de segundo turno também, que ganhar esses jogos fora de casa é muito mais difícil. Então eu vou pedir o like, vou pedir pra que você se inscreva no canal, lembra que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, QR Code na tela pra você ir direto ao site da KTO e ganhar até 100 reais de bônus utilizando o código 3 pontos, beleza? Então vamos lá, número 1, ponto número 1, sem muita enrolação, vamos direto. Jogar na Arena da Baixada para o Atlético precisa ser solução, não problema. Nos últimos jogos o Atlético vem oscilando bastante na Arena da Baixada, né? Eu acho que desde aquela sequência ali de Danúbio, aí veio o Ameliano, aí depois teve tudo o que aconteceu contra o Flamengo, tudo o que aconteceu contra a Corinthians, a derrota pro São Paulo, o Atlético precisa se estabilizar dentro da Arena da Baixada. A Arena da Baixada não é um lugar pro Atlético ficar perdendo ponto. A Arena da Baixada é um lugar pro Atlético ganhar ponto. A Arena da Baixada é um lugar pro Atlético se impor. A Arena da Baixada é um lugar pro Atlético falar mais alto. Então, assim, dentro das nossas possibilidades no campeonato, seja G4, seja G6, seja título o que for, cara, a Arena da Baixada precisa ser uma aliada. Precisa ser um lugar onde o Atlético ganha pontos. Precisa ser um lugar onde o Atlético sabe se impor, beleza? Beleza. Número 2, competir com mais uma SAF, ou seja, o Atlético vai competir com um clube que tem um investimento muito maior que o dele. mostra que o Atlético tá preparado pra bater de frente contra quem for no Campeonato Brasileiro. A gente bateu de frente contra o Flamengo, contra a Palmeiras, contra a Botafogo. Querendo ou não, enquanto o jogo tava igual ali contra o São Paulo, eu tenho certeza que a gente vai bater de frente contra o Bahia, o que mostra que esse Atlético tem potencial. E aí a gente vai entender como esse potencial pode ser utilizado na temporada, vamos dizer assim. Se pode ser um potencial voltado pras Copas, pode acontecer. Não acho um cenário impossível. Se é um potencial utilizado só pelo Campeonato Brasileiro, o que eu também não acho impossível. Então, a perspectiva atlética de como utilizar essa capacidade de encarar qualquer time do futebol brasileiro, eu acho que vai definir muito nossas prioridades na temporada, vai definir muito onde a gente pode chegar na temporada. Mas, pra mim, é uma grande notícia saber que, independente do adversário, o Atlético tá preparado pra encarar. Número 3, em um time mais ofensivo, o Leo Godoy vira uma arma muito mais ativa. Não dava pra gente ver o Leo Godoy jogando no terceiro zagueiro, né? Não dava pra gente ver o Leo Godoy numa posição ali que, cara, era uma posição que não potencializava em nada o jogo dele. Contra o São Paulo. É um recorte curto? É um recorte curto. Mas a gente já viu o Leo Godoy muito mais ativo no campo de ataque, a gente viu o Leo Godoy muito mais presente como essa arma ofensiva, tanto que deu uma assistência. E hoje, contra o Bahia, a expectativa também é essa. Da gente ter o Leo Godoy como essa flecha, da gente ter o Leo Godoy como essa arma pelo lado direito, que eu acho que vai potencializar em muito o jogo do Atlético, tendo essa alternativa ofensiva e, naturalmente, o jogo do Leo Godoy também. Número 4, o Gamarra é o titular que o Atlético busca no mercado da bola. Porque eu falo isso com tranquilidade, cara. O Atlético não vai achar o zagueiro muito melhor que o Matheus Gamarra no mercado, não. Então, assim, é dar oportunidade, é dar sequência, é fazer com que o Gamarra se sinta mais confiante. E, cara, o Gamarra tem algo que a defesa do Atlético precisa. O Gamarra é a vitalidade que a defesa do Atlético precisa. Um zagueiro mais físico, um zagueiro mais firme, um zagueiro que marca mais em cima, tem uma marcação mais agressiva. Não que a marcação de Thiago e Kaique sejam ruins, mas o Gamarra é mais líder, sabe? Eu vejo o Gamarra com mais gás, eu vejo o Gamarra com mais potência para assumir a posição nessa zaga. Vai ter mais uma oportunidade hoje. Espero que faça um grande jogo. Número 5, rezando para que o Fernando não seja mais uma vítima de lesão grave no Atlético. A gente tem um caso que me deixa muito triste, que é o Matheus Babi, né? Matheus Babi começa bem aqui, peça importantíssima daquele time do Antônio Oliveira, mas a partir do momento que sofre a lesão, não consegue voltar. O Fernando, no último jogo, eu não gostei contra o Atlético-Anense. Vai jogar hoje em razão da sua expensão do Lucas Esquivel. Vamos torcer para não ser mais um caso de, ah, se machucou, acabou. Não pode ser assim que o Atlético vai lidar com o Fernando, enfim. Número 6, contra o melhor meio-campo do Brasil, eu considero, pelo menos, Gabriel, Everton Ribeiro, Jean-Lucas, Cauli, Ricardo Alexandre, é um baita de um meio. Gabriel vai ser o fundamental. Gabriel é esse cara que vai dar a sustentação defensiva maior, né? Gabriel vai ser esse cara que vai fazer com que o meio-campo não seja um caminho livre para o Bahia construir para chegar no nosso gol. A gente precisa de mais competitividade no meio-campo contra esse meio-campo tão potente. A gente precisa de mais resistência, a gente precisa de mais pegada. E acho que o Gabriel, hoje, ele simboliza isso tudo para o Atlético. Precisou de pouco para virar uma peça importante, mas hoje, para mim, pelo menos, é inegável que é, sim, essa peça importante para que a gente tenha mais proteção no meio, mais segurança. O Gabriel está virando o Elton Rizadinha 2.0, hein? Número 7. Fernandinho de camisa 10 pode ser uma forma de aumentar ainda mais a influência dele no Atlético. Porque a gente sabe que o Fernandinho é protagonista, a gente sabe que o Fernandinho é totalmente desequilibrante. Mas a partir do momento que ele assume uma posição de camisa 10, você bota o Fernandinho com toda a sua técnica na zona onde ele pode decidir os jogos. E se o Fernandinho conseguir usar a técnica dele para finalizar, para dar assistência, para botar um companheiro na cara do gol, assim, com mais chance dessa capacidade técnica do Fernandinho influenciar no resultado, melhor dos mundos. Eu compro muito a ideia do Fernandinho como camisa 10. Número 8. Ter coelho de volta é uma grande notícia, principalmente, taticamente. Algo que eu tenho conversado com vocês faz tempo. A possibilidade do Atlético jogar com duas pontas transforma o jogo do Atlético no jogo mais agudo e no jogo que eu acho que o Atlético vai se dar muito bem. Um jogo mais intenso, um jogo mais rápido, um jogo de mais aceleração. E acho que o Coelho pela direita e o Julimar pela esquerda é uma combinação muito boa. Porque o Julimar te dá fundo, mas te dá pisada na área. E o Coelho te dá fundo. Então você vai ter mais zonas para você atacar. Você vai estar atacando o fundo pela lateral direita, pelo lado direito, e o Julimar podendo pisar na área. Você vai estar atacando o fundo ou vindo por dentro pelo lado esquerdo, porque o Julimar te oferece essas possibilidades. Então o seu ataque ganha mais versatilidade, podemos dizer assim. Número 9. O Julimar até agora é o melhor reforço da temporada do Atlético. Eu considero, velho. Eu estava pensando nessa parada. O Gamarra ainda não deslanchou como a gente imaginava. O Godoy ainda não teve a sequência que a gente imaginava. O Maestriani jogou sim, jogou não. O Julimar não reforço, cara. Se você for parar para pensar, o Julimar é um reforço até pensando nessa perspectiva de meio do ano. Quem imaginava que o Julimar teria o impacto que vem tendo? Esse Julimar, para mim, é um grande reforço. Esse Julimar, para mim, é uma peça que vem em jogo do Atlético. Eu já espero que o Julimar vai gerar um impacto, que o Julimar vai ter uma relevância muito grande ali para o que o Atlético precisa. Para terminar, número 10. Hoje, o titular Lucas Diorio oferece o que o Pablo não pode oferecer. O quê? Ser um camisa 9. O Pablo se recusa a ser um camisa 9. O Diorio é um camisa 9. O Diorio é um camisa 9 foda. O Diorio não é um camisa 9 foda. Mas o Diorio é um camisa 9. Mas o Diorio é um jogador que vai estar na área. Mas o Diorio é um jogador que vai oferecer disputa ali com os zagueiros. Quando a bola chegar, vai ter alguém para finalizar. E espero que hoje tenha mais um gol do nosso bolachudo Lucas Diorio. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco, live do jogo. Estou esperando vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.